Este carpaccio é delicioso, então você de casa não perca, anota aí os ingredientes. Você vai precisar de 10 folhas de alface americana, 6 fatias de abacaxi finas, 1 lata de atum, e para o molho você vai precisar de 1 copo de iogurte natural, 3 colheres de sopa de creme de leite, quanto basta de sal e quanto basta de pimenta do reino branca. Então, estes ingredientes desta receita de carpaccio, delicioso. Então, a gente vai pegar aqui, você abre uma travessa, uma receita simples, muito barata de preparar, de baixas calorias, porque nós estamos usando aqui, tudo light, certo? Então, a receita manda que você use o óleo do atum. A gente comprou o atum light, que tem só água e sal. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos aqui mudar um pouquinho o original da receita. Nós vamos colocar um pouco de azeite extra virgem junto com o atum. Você pode fazer isso aí uns 10 ou 15 minutos antes de usar o atum, para que ele tome o gosto no azeite, certo? Passe o gosto do atum para o azeite, que você vai usar esse azeite aqui no molho, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Eu tenho um abacaxi aqui, bem docinho, certo? Cortado em fatias fininhas. Se você puder cortar mais fino ainda, você pode cortar. Então, aqui nós vamos somente montar essa salada dessa forma. Olha só. Colocando aqui. Bem certinho aqui. Tem um recipiente, um atravesso ou um prato que você tem aí em casa. Aqui, nós estamos usando o alface crespa, certo? Você pode usar o alface preto ou o alface americano, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos tirar o talo, essa parte mais dura do alface. Vamos rasgar as folhas do alface. Sempre que você for preparar alguma receita com alface, nunca picote o alface, corte o alface todinho, ou então rasgue de qualquer forma. Por quê? A gente tem aqui essas fibras do alface. Se você cortar de qualquer forma, ela vai perder o líquido mais rápido e vai murchar. Então, sempre quando for rasgar a folha do alface, a gente usa sempre buscando as fibras. Colocar rasgando assim, ó. Porque aí você preserva mais e aí ela vai durar mais tempo, certinho, certo? Então, essa é uma dica para você em casa ter as folhas de alface mais durinhas, mais crocantes por mais tempo. Então, vamos aqui. Colocando esse alface. Olha só. Pegando as folhinhas bem verdinhas e bem crocantes. Ok? Agora, nós vamos preparar aqui o molho. Vamos preparar o molho. Você vai pegar o iogurte natural. Vamos colocar em uma panela. Vamos juntar o creme de leite. Creme de leite light. Você pode também usar o creme de leite fresco. O temperar. Sal. O temperar com pimenta. E agora, eu vou temperar com o azeite que eu coloquei aqui, certo? Vamos escorrer bem esse azeite. Pegando aqui o sabor do atum. E vou misturar bem aqui. E aí, está pronto o nosso molho, certo? Então, a gente vai organizar aqui um espaço. Você fica na companhia de Fernanda. Daqui a pouco, nós voltamos para finalizar essa receita de carpaccio delicioso. Não perca, né? Até o mexa-já. Então, Fernanda, voltando aqui para finalizar a nossa receita. Vocês acompanharam aí o processo desse carpaccio delicioso. Então, agora, nós vamos somente temperar esse carpaccio. Então, aqui, a gente já tem o atum. Você pega os pedacinhos de atum. Vamos colocar aqui sobre essa carpaccio. Eu só quero falar salada, porque tem uma aparência de salada, mas é um carpaccio de abacaxi, né? A parte de abacaxi com molho. Então, aqui. Vamos colocar agora, regando esse molho, que fica muito saboroso. Olha só. Então, bastante medo, porque combina muito bem o doce do abacaxi, o atum, a alface. Fica muito saboroso. Então, você rega bastante medo. Então, essa é a nossa dica. Mas você, para você, Fernanda, um grande abraço. Feliz aniversário. Você é uma pessoa, realmente, que mora no meu coração. Tenho o maior carinho e respeito por você. Então, um grande abraço. Você representa muito bem a mulher paraibana. Dá um exemplo aí na televisão. Então, fica com Deus. Que Deus esteja com você. Então, um feliz aniversário. E para você de casa, até amanhã. Daqui a pouquinho aí, Fernanda, eu vou lhe dar um abraço. Até amanhã, você de casa. E para você, Fernanda, eu vou lhe dar um abraço.